Vindo, meu irmão, que coisa boa, que coisa boa te ver por aqui, demorou, mas dessa vez foi presencial, né? E da próxima vez eu prometo, se Corrêa me chamar aqui, eu não apenas vi um presencial, como eu vim de terno, eu vim de camisa com um negócio, agora com a próxima vez que Corrêa me chamar, eu vou botar um terno e uma gravata pra compensar que tava nudo a última vez, né? Pô, Corrêa tá com uma moral bem maior que a minha, então tô lenhado, você podia vir também com... Rapaz, eu chorei, eu já chorei de rir várias vezes, pô. Aquele negócio da casa do cara cheio de esgoto, você perguntando, é a melhor prefeita do Brasil ou não é? Aquele negócio do putinha de Geddel, rapaz, eu chorava de rir, do putinha de Geddel, paga pau a Geddel. Rapaz, você assumiu mais risco pra eleger a Semineto do que ele mesmo, né? Se você fosse o candidato a governador, rapaz, era capaz de ter ganho naquela eleição, viu? Bom, quero saber como foi que começou essa... Renato Três Oitão, esse nome Renato Três Oitão, quando foi que você começou a expor as suas ideias, você sentiu que a coisa começou a tomar uma proporção. É porque hoje você é conhecido no Brasil inteiro, né? É. Como é que foi esse batismo, Renato Três Oitão? Até mais ou menos um ano e meio atrás, eu não tinha nenhuma pegada muito relevante em rede social. Até o início do ano passado, eu não tinha nem 1.500 seguidores no Instagram, não tinha pegada, não tinha uma presença digital muito relevante. Muitas pessoas do movimento libertário acreditam que nada é mais poderoso do que uma ideia quando chega o seu momento, né? E nada mais... É isso. As coisas que eu digo, eu sempre disse isso. Eu publiquei artigos em 2016 dizendo que Moro era um criminoso esquerdista de alta periculosidade, que agora algumas pessoas começam a reconhecer isso, né? A gente escreveu artigo dizendo que o STF tinha que ser todos ou nenhum, né? Que algumas pessoas começam a reconhecer agora, que não adianta você fazer o impeachment de um, que isso vai ser judicializado e os outros vão ter que julgar sobre isso, né? Todas essas teses, todas essas coisas que eu sempre disse, algumas pessoas estão reconhecendo agora. No primeiro mês, quando o Bolsonaro foi na ONU lá, eu escrevi e demonstrei como o gabinete de transição era o gabinete de transição mais traidor e covarde dos 500 anos que ele tinha entregado, que ele tinha entregado o governo ao PT, ao PCdoB, ao agente do PSOL. E a galera na época dizia, não, traidor, comunista, vagabundo. E, porra, eu trabalhei na campanha, eu larguei meu emprego para trabalhar pelo não, né? E eu tirei título e trabalhei na campanha de Eneas, né? O cara, a gente chamar de comunista é foda, né? Porra, é isso. As coisas que eu digo hoje, eu sempre disse isso. O meu livro, se você quiser dar uma olhada no meu livro, tem de graça na internet. Bote aí, Bitcoin Red Pill. Esse livro, ele vai fazer seis anos agora. Essa edição atual tem três anos, tem mais de três anos. E eu comecei a aparecer publicamente para fazer a divulgação dessa obra, que fala sobre uma série de coisas, inclusive sobre coisas que vão existir no futuro. Quando eu encontrei o professor Olavo, eu fui fazer um curso pessoal lá nos Estados Unidos, aí eu comecei a falar para ele de Bitcoin, como o Bitcoin ia mudar a história da humanidade, como ele ia resolver o problema do principal livro do professor Olavo, que é o Jardim da Aflições, que é o aumento exponencial do Estado. Aí o professor Olavo me disse que ele precisava de mais anos de vida do que ele tinha para entender isso. Mas que se eu quisesse que isso acontecesse, que o mercado de apostas descentralizadas de morte acontecesse, que o colapso do Estado acontecesse, que nada existia, nada tinha acontecido de mudança paradigmática na história da humanidade, que não tivesse pelo menos uma geração antes na literatura, que eu escrevesse sobre isso primeiro, não é isso? Que as pessoas leriam, as pessoas comentariam, e depois que estivesse no imaginário popular, isso aconteceria. Que existe um processo, que uma geração antes, isso estaria na literatura, e que na geração que ia acontecer, já estaria no imaginário popular. E eu tentei cumprir a missão aí com o meu co-autor, Alan Shran, a gente escreveu um livro descrevendo o que é o Bitcoin e como ele pode mudar a sociedade, né? Se vocês quiserem ler, está de graça aí na internet, você bota PDF, tem ditado no YouTube. E se vocês quiserem aprofundar ainda mais, tem um curso que chama Bitcoin Black Pill, vende na Hotmart, vende em várias plataformas aí, e tem tutoriais práticos de como é que você mexe com o Bitcoin. Só que a maioria das pessoas ainda não estão interessadas, eu queria que Tenóbio colocasse o QR Code num cantinho aqui. A última vez que eu vim aqui, o brother ganhou dois mil, o brother ganhou dois mil, como é, ganhou dois mil reais, não é isso? Ganhou quase mil dólares, pedindo pergunta pelo Wallet of Satoshi, não é isso? Como é o nome do brother? O Glauber, não é isso? Se vocês não quiseram. Eu queria que vocês aprendessem a botar o referral da BIPA aí, que lhe dá 35 reais. Tem um referral da, como é o nome do BUDU? Pague Seguro, você compra 30 reais de Bitcoin. Eu estou pegando aqui, ele mandou para mim, eu não entendi porra nenhuma. Eu vou mandar para você, para ver se você consegue entender aí e consegue botar o QR Code aí. É isso. Mas já vou mandar para você. Mas quando eu digo assim, eu quero saber o que foi que virou a chave das pessoas começarem a acompanhar você. O que você acha que... Eu comecei a me expor mais publicamente para divulgar o livro. Para divulgar o livro que te deixa de graça, sempre deixou de graça na internet. A questão é que o que está escrito no livro, por exemplo, que Bolsonaro é o presidente cor-de-rosa, mal traidor e covarde dos 500 anos. Eu já dizia isso há cinco anos atrás, há quatro anos atrás. A questão é que as pessoas ainda não estavam prontas a aceitar isso. As pessoas achavam que Bolsonaro ia salvar o Brasil, não é isso? Não é isso. Eu acredito que o meu perfil explodiu. Não foi porque eu tive mais exposição pública. Eu nunca deixei de dizer as coisas que eu digo hoje. Eu digo há cinco anos atrás, há seis anos atrás. Eu digo a mesma coisa que eu estava dizendo hoje. A questão é que a maioria das pessoas não estava interessada em ouvir isso, não é isso? Sim. Há um ano atrás alguém estava interessado em ouvir que não peça um rei? Que vai lá, veja o que tem escrito na Bíblia lá, que não peça um rei? As pessoas queriam um rei. Elas queriam repetir o erro que está lá no livro de Samuel, não é isso? Queria que Bolsonaro salvasse a família delas. Bolsonaro, agora a maioria das pessoas está caindo na real, de que esse negócio de dólar cair com Lula vai ser uma excepcionalidade. Isso aconteceu por causa da guerra, por causa da quebra de safra, uma série de fatores que não vão se repetir, não é isso? Essa relação sua com o Olavo, você falou que você foi lá, visitou ele. Você considera Olavo de Carvalho? Você se considera olavista mesmo? Como foi essa relação com ele? Altamente. Eu era aluno normal da internet, que comprava o cofre, inclusive dividido por 10 pessoas, não é isso? Se quem quiser pegar, inclusive dividir meu curso por 15, pegar o... como é que chama? Se você quiser comprar o curso lá, na Black Friday, metade do preço, e dar de presente de Natal, a senha com e-mail, para todos os seus 20 parentes, eu não me incomodo de maneira nenhuma, porque foi assim que eu tive acesso às aulas do cofre, não é isso? Inclusive, além do cofre, vários cursos, inclusive de ação política, de destruição da inteligência, aqueles cursos livres ali, que ainda existem, estão disponíveis, por hora, eles têm mais eficiência por hora do que o cofre. Porque para você acompanhar o curso ordinário, você tem que fazer uma leitura. Aqueles cursos não dedica... Você não precisa de uma leitura prévia, ele já está mastigado o conteúdo, não é? Mas você esteve com ele lá quantas vezes? Ah, uma vez só. Só passei uma semana, fiz um cursinho de uma semana lá. Era de domingo a domingo, a gente ficava o dia todo na casa dele, saia para almoçar, jantar e tal. Inclusive, esse curso que eu fiz, eu conheci um monte de pessoas, que eram também olavistas famosos já na época, o Ruschel, como é o nome da Juíza, que deixou de ser Juíza, não é? O nome dela? A Ludmila. Ludmila, não é? Conheci uma galera lá, que eram alunos dele e tal. Ludmila é até cantora também, né? Pode falar a pergunta, que eu não estou conseguindo ler aqui ainda. Ele deu um superchat de 5 dólares. Renato abriu minha mente sobre o BTC. Sou dev, ganho em dólar, 100% remoto. Minha pergunta, o que vai acontecer com o BTC quando tudo for minerado? Primeiro para o pessoal entender o que é BTC. BTC é Bitcoin. Para você que não sabe, você que é um ignorante, eu sei já, que eu já fiquei sabendo. Pode responder. Olha, esses 5 dólares que o brother deu, um terço do dinheiro foi para o vagabundo, não é isso? Fora impostos, foi um terço do dinheiro para o vagabundo, não é isso? Essas big techs são nossas inimigas. Você acha que esse programa seu vai existir, vai ser permitido daqui a 5 anos no YouTube? Os caras vão demonetizar, vão acabar, vai dizer que isso é discurso de ódio, não é isso? Os caras vão acabar com esse tipo de coisa na internet. A gente está financiando o vagabundo. Se ele mandasse a pergunta para o Wallet of Satoshi, qualquer um pode instalar agora o aplicativo, não precisa de documento nenhum, e mandasse por esse QR Code que você botou na tela aí, ia receber 100% do dinheiro, sem tributo, sem dinheiro para Google, para nada, não é isso ou não? É para isso que serve o Bitcoin, para você conseguir transmitir seu dinheiro através de qualquer meio de comunicação, por carta ou guardar na sua memória. O que vai acontecer quando não tiver mais emissão de Bitcoin? Primeiro que provavelmente a gente não vai estar aqui. A emissão dos Bitcoins inteiros só vai acabar daqui a mais ou menos 100 anos. Ninguém quer adulto hoje. É mesmo tanto tempo assim? São 120 anos de emissão assintótica. Vai dividir na metade a cada 4 anos. A emissão dos Bitcoins vai acabar mesmo daqui a 120 anos. E 120 anos depois, tem uma variação pequena, mas daqui a uns 100 anos. Então a gente não vai estar aqui. A gente não vai ter certeza se a minha previsão é verdadeira. Mas a previsão originária e a tendência que deve acontecer é que o subsídio seja gradualmente substituído pelas FIIs, que é o que já está acontecendo. As pessoas vão pagar voluntariamente as taxas que vão subsidiar, que vão pagar pelo funcionamento da mineração. Sim. Tem uma mensagem aqui também de um cara que você deve estar puto com ele, porque da última vez que você fez uma live com ele, vocês gravaram a live e ele não exibiu a live. Ele mandou uma mensagem aqui. Conheci você em uma live com Forer. Acho que é Forer, né? Em 2020. Em 2020. Nunca tinha visto um cara explicar Bitcoin com um pensamento tão acelerado, mas de forma muito didática. Abraços. Shidolo. Eu estou aqui. André Bandarra, consequentemente, meu irmão. Rapaz, eu estou achando você nem tão acelerado hoje. Rapaz, seu irmão me conheceu. Seu irmão me conheceu há 3 anos atrás. Se ele me convenceu há 3 anos atrás é quando eu tinha mil seguidores, pô. Há 2 anos atrás eu tinha 1.500 seguidores no Instagram, velho. Mas você, por exemplo, você tinha pouco seguidor. Ah, mas conhecido, mas ninguém seguia. Não era em podcast grande, pô. Eu já digo o que eu estou dizendo aqui. Eu já digo o que eu estou dizendo aqui há anos, né? Ele comprovou essa minha tese, né? Há 3 anos atrás eu já estava no Foz dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, não é isso ou não? Sim. Esse livro tem 6 anos, velho. Tipo assim, não é dizer, não. É escrever um livro, publicar, colocar na mão, não é isso. Já estou dizendo tudo isso que eu estou dizendo aqui há muitos anos, não é isso ou não? A questão é que o ambiente intelectual não estava preparado, não é isso? Se você fosse resumir seu livro, um breve resumo do livro, para que as pessoas até... Vamos dizer que você não vende a pôr do livro, né? Você não vende. Não vende. Vende o livro é vendido. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre, pirateado, tem nessas marketplaces todos aí, todas essas livraria lá à vista, tem na livraria do professor Alexandre Costa, tem 10 anos, você botar Bitcoin, Redp, o livro, aparece uma lista, tem gente que imprime com capa dura bonitão, mas tem de graça na internet, tem ditado no L de Liberdade no YouTube e tem o PDF também na internet em diversos sites, até na Refúgio Bitcoin. Mas se você fosse resumir, qual seria o supra-sumo do seu livro? O que você acha que tem ali que fala porra, isso aqui todo mundo precisa saber? Resumido. Se você não entender, se você, sua família ou sua empresa não entender o que é Bitcoin, vai acontecer com as mesmas coisas com quem não aceitou a energia elétrica ou a internet. Você vai ser obliterado financeiramente. É necessário, não é bom não, é essencial e necessário que as pessoas entendam o que é Bitcoin, ou senão elas vão ser destruídas financeiramente. A principal mensagem é essa. O Renato, me diga uma coisa. Desse seu cenário que você desenha do Bitcoin, você imagina que ele deve acontecer em quantos anos? Já está acontecendo. Desde 2018. Quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Você acha que eles imprimem quantos reais por ano? Em real. Você acha que aumenta quanto a base monetária em real? Responda, meu irmão. Você acha que é... 20%? Pois é. Você tem um retorno líquido, sem trabalho, descontado de esforço, imposto da porra toda de 20% em alguma coisa? Não. Pois é. A população está sendo empobrecida a 20% ao ano numa taxa fixa, não é isso? Era 20% a vida inteira na época do quinto, não é? O ouro quintado era 20% para sempre. Agora é 20% ao ano de senhoriagem. Quem mantém o dinheiro em real está sendo empobrecido a uma taxa fixa de 20% por ano há décadas. E vai continuar assim. Pode continuar assim, tranquilo, não é isso? E você acha que isso vai colapsar, dar uma quebradeira geral assim? Depende do que você chama de colapsar. A Coreia do Norte colapsou. A Coreia do Norte morreu 30% da população em dois anos e continuou, beleza, o regime ainda ficou mais forte, não é isso? Cuba colapsou, a Venezuela colapsou. Os governantes hoje não têm mais poder na Venezuela do que há cinco anos atrás. Quanto mais miserável é o povo, meu irmão, mais os caras têm poder, não é isso? É. Ou não? O que é colapsar? Eritrea colapsou? A Eritrea tem um negócio mais totalitário do que a Coreia do Norte, meu irmão. Mais miserável ainda, não é isso? Colapsou? Como é que ele está lá? O governante tem mais poder ainda, ele faz o que ele quiser, não é isso? Se ele quiser, ele mata metade da população em uma semana. Então você acredita que vai, tipo assim, as democracias vão se definhando à medida em que a centralização do poder, os governos vão aumentando? Os estados sociais vão colapsar. O último maior estado social de todos foi o nosso. Não, os estados sociais, o welfare, vai colapsar. Vão continuar existindo ditaduras totalitárias, fazendas de escravo como a Coreia do Norte, e vão existir lugares que vão ser cada vez mais livres, paraísos fiscais e regulatórios. Vou devolver a sua pergunta, o que seria colapsar, então? É, deixar de existir. O estado social, ele se propõe ao estado pagar por uma série de coisas que não vai poder ser paga no futuro. Tem mais gente de nossa idade do que de quatro anos. Nossa idade não, bicho, você é bem mais velho que eu. É isso, mas tem mais gente da minha idade do que com quatro anos. Eu sou de 81. Porra, é mais velho pra caralho, eu sou de 88. Dá pra ver pela cara. É isso, mas tem mais gente da minha idade do que de quatro anos. Tem mais gente da sua idade do que de quatro anos. Alguém vai pagar a nossa aposentadoria? Vai pagar o INSS? O INSS é só mentira. Quem tá contribuindo pro INSS, tá jogando dinheiro fora, não é isso? Pois é. É isso. Nem juiz não vai aposentar, a polícia, essa galera toda. É isso. O craque do serviço público não é apenas o consignado. O craque do serviço público é o cara viver na vã esperança de que ele vai ter um ganho real na aposentadoria. Eu acho que eles vão pagar todo mundo, nominalmente, mas não vai valer porra nenhuma. Todo mundo na Venezuela é milionário, não é isso? É milionário ou não é? É, tô claro. Pois é. Por exemplo, passando fome, juiz ganhando 20 dólares, não é isso? É isso que vai acontecer. Tende a acontecer aqui. E vai ter um período de transição que as apostas, o mercado de aposta de morte e os novos mercados aí vão começar a substituir as funções próprias do Estado, não é? E você acha que isso, por exemplo, as apostas descentralizadas de morte, você acha que isso pode se tornar uma realidade em o quê? Em 10 anos, 20 anos? Eu acho que vai começar aí devagarzinho, no próximo ciclo, daqui a 7, 8 anos, eu acho que vai atingir seu ápice daqui a uns 10, 12 anos. E aí acaba a discussão política. O mercado de aposta descentralizada de morte vai ser o fim do debate político. Um programa desse aqui nunca vai acontecer. Pessoas nunca vão chegar aqui e dizer coisas que ofendem outras, porque o cara, em vez de chegar e bloquear e tal, o cara vai pingar na cabeça, vai... Você acha que em 5 anos vai acontecer isso? Uns 7, 8 anos começa e uns 10 a 12 anos tem o pico disso. Se não acontecer, ele cobrava. É isso. Qual a relação desse... Mas eu não falei 5 anos, eu falei de 7 a 8, não é isso? Pronto, pronto. Qual essa relação desse cenário que você desenha, você acha que isso vai ter... Mas já poderia ter começado. Se a Rússia pegasse a cabeça de todo mundo da Ucrânia e oferecesse... Pessoas não matariam o governo ucraniano? Se a Ucrânia chegasse e listasse os 200 caras da cabeça da Rússia, botasse prêmios altíssimos em cabeça? Se o governo alternativo de Guaidó, que por um tempo foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Europeia como governo legítimo da Venezuela, começasse a vender os terrenos da Venezuela de novo na internet e começasse a colocar essa grana que entrasse como prêmio na cabeça dos ditadores lá e ia começar a morrer gente? É. Já poderia ter começado. A questão é que... De uma maneira descentralizada, com o smart contract, ele depende que o Bitcoin ganhe mais fungibilidade e mais valor. Agora, dessa maneira que eu estou lhe dizendo, feito por Estado, já pode começar a qualquer momento. O Estado não pode chegar e dizer, olha, a gente vai botar na cabeça de criminosos aqui e tal e quem adivinhar o dia da morte que ele morrer, ele vai receber. Isso matando o cara ou não? E essa relação já existe, né? Qual relação? A relação com o crime organizado já existe há muito tempo no Brasil, né? Pois é. É muito difícil, né? Inclusive, eu acredito que tem mais honra na cadeia do que dentro da política, né? Na cadeia, se você fizer uma promessa e não cumprir, acontece o quê? Se lasca. Na política, as pessoas cumprem a palavra? Eles não cumprem a palavra entre eles, entre os políticos? Você vê um cara que trai o outro o tempo inteiro aí, né? Não, agora eu cumpro a palavra, viu? Você, inclusive... Eu posso falar aqui? Você vai ser o próximo candidato a vereador em Bata de São João? Não, quem me botar, quem me arranjar um partido, eu saio. Eu vou ficar três meses sem trabalhar. Volta agora, meu irmão. Eu vou arranjar um partido para você, irmão. Eu disse que ia arranjar, eu vou arranjar. Ah, não, mas... O que eu prometi está cumprido. O pessoal, o PT, né? Não, é PC do B. Aí é humilhação. Aí é humilhação. Eu estou pensando no PC do B. Estou conversando com o pessoal do PC do B. PC do B, dá, né? Pessoal também... Pessoal não, como é... PCO é raiz, né? Isso é de matar mesmo. Nada de negócio de homossexualismo, de castração infantil, não é isso? É estalinista mesmo. É raiz. É matar mesmo o viado, não é isso? Eu vou recostar a pimenta. Eu vou recostar a pimenta. É porque tem o Ford Card Day. Tem um dia que eu comemoro... Eu faço uma comemoração pessoal. Tem um dia da pizza no Bitcoin, inclusive. Tem um dia que o brother comprou uma pizza de 10 mil bitcoins, não é isso? 10 mil vezes 200 mil é quanto? 10 mil bitcoins? É. Foi a primeira transação que o Bitcoin foi trocado por alguma coisa. Foi na hora de uma pizza. Inclusive, o cara que comprou o Laszlo, ele mora no mesmo lugar lá na Flórida. É um cara também bem acessível. Ele chega lá, a galera chega lá, bate papo com ele e tal. Laszlo Vaniacs. Foi em que ano isso? Pô, não sei de cor. 10 mil vezes 200 mil. Dá quanto? É bilhão, né? É bilhão. É a pizza de bilhões, meu irmão. É a pizza de bilhões. É bilhões com foco em B, não é isso ou não? Porra. Mas, ó. O quê? Isso aí foi melhor do que tirar da Mega Sena americana. Rapaz, bicho, bilhões. Não é difícil a roteria dar um negócio desse. Não, mas o cara que vendeu a pizza, diz que não segurou não. Quando o Bitcoin bateu um, dois dólares, ele vendeu. Mas é isso, mas, pô, já era uma pizza, tipo, pô, já multiplicou o dinheiro por mil vezes, né? Isso aí não tá ruim, hein? O pessoal tá comentando aí que quer você como vereador e mata, viu? É isso. Pode continuar comentando aí que a gente vai lançar esse cidadão e mata ele. Eu não sei se as pessoas estão preparadas ainda pra esse lançamento, mas a gente vai lançar. E a Guarda Municipal é moralizada aqui? Ah, pensa numa moralização. Tem uma lei orgânica decente? Tem nada, irmão. Prende mais do que a polícia? Nada, 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 nada. O exame físico cai na prova aqui, igual a PM, que tá botando na prova quem foi o primeiro trans com o pênis que ganhou o Grêmio? Aí uma pauta que ele vai defender é essa. Tem que ser um Guarda Municipal, Zé. Porque, rapaz, hein? Renatão, eu quero só dizer uma coisa aqui. A gente não vai ficar aqui falando só de Bitcoin, não, viu? Você que veio... Não, mas você perguntou o negócio do Ford e Cal. Não, pô, eu sei, pô. Eu sei, pô. Não tô dizendo você, não. Tô dizendo porque o pessoal não fica achando aqui que eu vou falar só de Bitcoin. Pode perguntar o que você quiser, pô. Fale, tente de conversa. É...